Olá, bem-vindos ao Primeira Chamada. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o processo de inscrição para o vestibular Unicamp 2016. Nossa convidada é a professora Fosca Leite, que é a coordenadora adjunta da Convest, que é a comissão permanente para os vestibulares aqui da Unicamp. Obrigada pela presença, professora. Obrigada pelo convite, estou aqui para tentar esclarecer os pontos que os candidatos possam ter dúvidas no processo de inscrição. Exatamente, é importante a gente abordar todos os detalhes desse processo de inscrição, porque é exatamente nessa etapa que eles precisam já definir vários pontos aí para fazerem um vestibular tranquilo. E nós vamos falar no decorrer do programa também das novidades aí que o vestibular da Unicamp traz esse ano, sendo que uma das principais é o aumento aí da bonificação do programa de ação afirmativa e inclusão social da Unicamp. Os pontos, professora, em relação ao PAES, para quem é de escola pública? Aumentaram bastante? Aumentaram bastante e vão ser atribuídos os pontos, tanto na primeira fase como na segunda fase. Que não era assim, né? Que não era assim, né? Então, esse ano, realmente vão ser atribuídos esses pontos, que são 60 para na primeira fase, né? E mais 90 na segunda fase. Para cada uma das provas, para a redação e para as demais provas, né? E para os candidatos que se declararem pretos, pardos e indígenas, vão ser acrescentados mais 20 pontos a esse valor. Então, é uma pontuação que a gente considera bastante razoável, né? E a gente acredita que com essa pontuação, com esse acréscimo, né? Nas várias etapas da prova, a gente vai ter realmente um número maior de candidatos oriundos, de ingressantes, melhor dizendo, oriundos da escola pública, né? Que tem se mantido em torno de 30% nos últimos anos. Ah, sim, isso eu ia perguntar. Então, com isso, né? A gente espera que com esse processo, com essa iniciativa, realmente aumentar esse número, esse contingente, que é muito importante, a gente considera muito importante para o processo de entrada dos alunos para a universidade. Antes, esses pontos, então, eles só eram acrescidos à nota do candidato no final de tudo? No final de tudo. A partir de agora, já na primeira fase. Quer dizer, vai ajudar muita gente também a passar para a segunda fase. Exatamente, porque a gente entende que é necessário, essas etapas se empurram, entre aspas, né? Para os candidatos da escola pública poderem passar para a segunda fase, para terem mais chance de poder realmente ser aprovado. Então, é necessário que esse bônus seja acrescido a cada uma das etapas. Então, foram feitos simulações, estudos, isso não foi realmente feito de forma aleatória, né? Foi uma coisa estudada e acho que a gente tem muita esperança, realmente, com isso. Que os números aumentem, né? Isso, com sucesso, realmente, do ingresso desses candidatos, né? Que vêm da escola pública. E aí, por que que nós estamos falando isso, né? É uma das principais novidades desse ano, né? No vestibular em Campo 2016, mas também é no momento da inscrição que o candidato de escola pública, no caso, né? Nesse caso específico, precisa dizer, olha, eu quero participar do programa, né? É lá no formulário de inscrição, é isso? No formulário de inscrição, quer dizer, o candidato que tiver interesse em usufruir desse programa, é necessário que ele declare isso no momento de inscrição, né? Então, tem que prestar muita atenção às várias etapas, né? Do processo de inscrição e ele tem que declarar esse interesse. Que ele quer, né? Que ele quer, né? Não é obrigatório, né? Não, não é obrigatório, exatamente. Mas, quem tiver interesse, é necessário que faça essa declaração, que deixe claro, né? No formulário. Durante o processo do formulário, que ele quer ser beneficiado por esse processo. Porque a gente pensa que o vestibular, efetivamente, começa mesmo antes das provas, né? Porque nesse momento da inscrição, tem que fazer uma série de escolhas, né? O curso, e inclusive, assim, olha, eu quero esses pontos do PAES, né? Tudo isso. Então, é exatamente isso que o programa de hoje vai tentar esclarecer, né? E pra dar essas dicas pra você que vai prestar o vestibular, ou se tem um familiar, um amigo, enfim. Pra que não fique atento. Porque o que que acontece, por exemplo, professora? Aquele candidato que ele teria direito aos bônus aí do PAES, vamos pegar esse exemplo. E aí, termina o período de inscrição, ele não fez a opção e aí ele entra em contato com a conversa, dizendo que é possível. Não, isso já não é mais possível. Porque, obviamente, é um processo. O processo todo de inscrição é muito complicado, né? Então, envolve todo um grupo do Convest, né? Que estuda isso. Então, todo procedimento é estudado, é cuidadosamente avaliado. Então, não tem como voltar atrás. Quer dizer, as pessoas, realmente, têm que tomar muito cuidado no momento da inscrição. Quer dizer, não só cuidado, mas estudar detalhadamente, realmente, qual é o seu interesse, né? Então, fazer o mais correto possível, porque depois não tem como voltar atrás. Porque o processo se encerra, né? É um processo informatizado, muito complexo, e ele se encerra pra depois a gente concluir essa etapa pra partir pra outras. Então, a gente não tem como voltar pra rever coisas que, teoricamente, o candidato tem um mês pra estudar, pra deixar claro, pra entender, tentar se esclarecer, né? Tentar esclarecer com professores, com familiares, com a própria conversa, que você pode ligar e perguntar se tem dúvidas, né? Então, é um tempo longo que a gente acredita que é suficiente pro candidato poder fazer sua escolha e preencher os dados corretamente, né? Da melhor maneira possível. Então, isso não é só pro pais, mas pra todos os processos que a gente tem também, né? Então, pessoas com deficiência, então também tem partes do formulário que tem que ser muito bem preenchidas pra pessoa que tenha problemas de mobilidade ou outros problemas de saúde, que preencha isso adequadamente, para que nós, como vestibulário, a gente possa avaliar e fornecer as condições ideais pra ele poder realizar um vestibulário de forma adequada. Então, o cuidado no preenchimento do formulário, né? Realmente, eu tô aqui ressaltando que precisa ser muito, muito grande, realmente tem que ser feito com muita atenção, porque depois é muito difícil, não tem volta. Não tem volta, né? Então, vamos lembrar desse prazo, né? Vamos dizer aqui, reforçar, que é um período de um mês aí que as inscrições estão abertas até o dia 3 de setembro. Dia 3 de setembro, na página da Conveste, se encerra a inscrição. Se encerra a inscrição. Então, é preciso que o candidato realmente preencha todos os seus dados, todas as suas necessidades, até dia 3 de novembro. Setembro, né? Setembro. Novembro é o vestibulário. E 3 de setembro é que ele possa realmente ser adequado pra ele, pra não ter problemas em novembro, no dia da primeira fase. No dia da prova, né? Pra ele conseguir fazer a prova. Exatamente. Então, tá. As inscrições ficam abertas só pela internet, né, professor? Só pela internet. Formulário eletrônico no site da Conveste, né? Isso. Até 3 de setembro. Muito bem. Nós vamos continuar aqui falando sobre todos esses detalhes que a professora Fosca mencionou que são importantes pros candidatos nessa etapa de inscrição, né? Vamos continuar abordando cada um deles com bastante detalhe aí, com bastante cuidado, pra que fique bem claro pra quem nos assiste. Então, não saia daí. De volta com o Primeira Chamada, que hoje fala sobre o processo de inscrição para o vestibular Unicamp 2016. Inscrições que vão até o dia 3 de setembro, somente pela internet, na página eletrônica da Conveste, que é o conveste.unicamp.br. A nossa convidada de hoje, a professora Fosca Leite, mencionava no bloco anterior que existe uma série aí de campos desse formulário eletrônico que o candidato precisa ficar atento, né? Eu gostaria, professora, que a senhora comentasse um pouquinho sobre as opções de curso. Porque é nesse momento da inscrição que ele tem que dizer lá, olha, eu quero prestar pra tal e tal curso. Então, quantas opções ele pode fazer? Como é que é isso? Pois é. Como eu disse, tem que estudar com bastante cuidado, né? Pegar o manual do candidato, né? Que vai ser já divulgado nos próximos dias, né? Ou está sendo divulgado. E ele tem que estudar realmente quais são as opções que ele pode realmente ter se candidatar, né? São 70 opções. De cursos. De cursos, isso. E ele pode ter duas opções. Em primeira, primeira escolha e segunda escolha, vamos chamar assim, primeira opção e segunda opção. Então, é preciso muito cuidado com essas opções, né? Então, a primeira opção é aquela que realmente, teoricamente, que ele tem mais interesse, né? Então, com isso ele realmente tem que estar bem ciente que é aquela carreira, realmente, aquele curso que ele quer fazer. Mas ele pode escolher um outro curso, né? Segunda opção. E ele tem, então, eventualmente... Pode ser de áreas diferentes, professor? Pode ser de áreas diferentes. Não precisa ser duas engenharias ou duas da área de... Não precisa. Não precisa, isso. Ele pode escolher, realmente, duas... Tem gente que faz medicina e educação física, né? Então, realmente, a escolha possibilita, porque essa escolha é bastante ampla, né? Então, mas ele, eventualmente, ele pode se arrepender no meio do caminho. Ele faz, ele escolhe, né? Faz a sua inscrição. Então, se ele, eventualmente, ele quiser fazer essa alteração durante o período que está aberto, né? O período de inscrições, ele pode abrir, né? Acessar de novo a página da conversa e tem um formulário que ele pode fazer uma mudança, né? Quanto às opções que ele fez nessa primeira tentativa. Então, mas tem que estar muito ciente, tem que preencher o formulário correto e tem que estar ciente que fez o procedimento correto, né? Então, se tiver dúvida, realmente, ele pode fazer contato com a conversa, que pode, que as pessoas estão, tem pessoas disponíveis lá para esclarecer as dúvidas que ele tiver. Ok. A gente sabe que tem apenas uma ressalva nessa escolha entre primeira e segunda opção, que alguns cursos ele só pode colocar como primeira opção, né? Isso. Que são cursos que têm provas específicas. É, cursos de habilidades específicas, né? Cursos que têm habilidades específicas são, especialmente, os cursos relacionados com artes, né? Então, o candidato, realmente, ele tem que escolher essa carreira, essa carreira, diga, esse curso como primeira opção. Primeira opção por questões técnicas das provas. É, porque envolve outras provas práticas, então, uma coisa bastante... não tem como escolher esses cursos como segunda opção. Tá. Mas aí ele pode ter uma segunda opção de qualquer área também, se ele quiser, né? Se ele quiser, que é o caso de música, por exemplo, né? Música, ele pode escolher uma segunda, com uma segunda opção, eventualmente, porque como existe uma primeira seleção, né? Que é feita agora por ocasião da primeira fase. Então, se ele, por exemplo, ele for... não for aceito, ele for eliminado por conta de nota, né? Então, ele tem que ter uma segunda opção, senão ele será eliminado do vestibular. Correto. E essas opções, vocês orientam os candidatos ou no manual, vocês dizem para tentar ordenar de maneira sempre mais concorrido para o menos, né? Para, eles dizem, não queimar as opções, né? Para ter mais chance de ser convocado, né? Exatamente. Tem que se observar todos esses detalhes que constam no manual, né? Isso. Então, como eu disse, tem que ler o manual com bastante atenção, tem tabelas, tem informações lá para o candidato poder ler e avaliar junto com seus familiares, né? Então, para depois, novamente, não se arrepender, né? Todos os anos, né? A gente observa aí os candidatos aflitos, que é uma fase de bastante ansiedade e de muitas escolhas também. Então, é uma fase complicada, né? Muito complicada, são muito jovens e a maioria dos jovens tem muitas opções, né? Muito, um leque muito amplo, né? Muito amplo, é. Mas, acho que nesse sentido, é bom a gente reforçar que é importante a leitura do manual do candidato, né, professora? Manual é muito importante, exatamente. Da revista e do que fala sobre cada carreira. Isso tudo está disponível na internet. Vai estar disponível e também, eu acho que está muito bem claro tudo o que a gente quer apresentar para os candidatos, né? Então, eu recomendo, realmente, a leitura atenta, né? Uma boa prova começa com a boa leitura, né? É, tem que ficar claro que na hora da prova não tem como mudar a carreira nessa questão. Mas, não, quer dizer, todo o processo é encerrado no dia 3 de setembro. De setembro, muito bem. Um outro detalhe que eu gostaria de mencionar é que, no que a senhora comentasse também, é que no período de inscrição é que o candidato também vai, se ele quiser usar o Enem, vai ter que dizer, né? No formulário, ele pode usar o Enem para ajudar na nota, né? Para ajudar na nota. Então, também, o formulário tem um campo também, o candidato tem que declarar o interesse na utilização da nota do Enem, né? Então, ele pode utilizar o ano anterior e esse ano, né, as notas obtidas. Mas tem que estar claro que a nota, que a gente também, para essa nota, depende também do próprio processo, né? O próprio Enem, que tem que liberar as notas num tempo hábil, né? Para a nota poder ser utilizada. Então, isso também consta do manual do candidato, a informação, né? Mas, realmente, se o candidato tiver interesse em utilizar a nota do Enem, ele tem que declarar no formulário de inscrição. E o Enem, quer dizer, no vestibular, ele pode ajudar, né? Na nota, ele não vai prejudicar o candidato, né? Não vai prejudicar, não vai prejudicar, não vai prejudicar, de maneira alguma. Tá. E é importante, né? Porque cada pontinho ali pode fazer uma diferença, né? Exatamente. E, às vezes, o esforço é tão grande, às vezes, do candidato fazer o Enem, né? Atualmente, existe um interesse muito grande dos candidatos. Então, é preciso avaliar, realmente, a importância disso, né? Também para o nosso vestibular. E para, antes de terminar esse segundo bloco do programa, eu gostaria só de comentar de mais uma novidade no vestibular desse ano. Em relação ao nosso aluno aí dos cursos mais concorridos e tal, a Conveste vai, tem uma nova regrinha aí para passar da primeira para a segunda fase, cursos de altíssima demanda, que seriam acima de 200 candidatos por vaga. Medicina, né? Exatamente. Então, o número de candidatos por vaga, né? Então, existe uma, esse ano, uma alteração, que o curso que tem a mais de 200 candidatos por vaga, que a gente, ultimamente, a gente tem tido, né? Especialmente os cursos de medicina. Então, vão ser aprovados, né? Vão ser selecionados 10 candidatos por vaga. Por vaga para passar. Por vaga para passar para a segunda fase. Certo, certo. E, enquanto que os outros cursos, outros de alta demanda, né? Como o curso de engenharia, arquitetura, por exemplo, né? Cursos que têm, realmente, um número grande de candidatos, mas... Não chegam, né? Não chegam, pode ser que esse ano chegue, né? Mas, enfim, até o ano passado ou não, tem cursos que não chegam até 200 candidatos por vaga, vão passar 8 candidatos por vaga e os outros cursos, 6 candidatos. E isso é para quê? Para aumentar a seletividade? Para aumentar a seletividade, aumentar o número de candidatos que possam, realmente, a gente pode ter um condigente maior de estudantes, porque cursos são estudantes muito bons, que são notas altíssimas. Então, com isso, eu acho que o processo de seleção para a segunda fase vai ser enriquecido, né? Ok. Nós vamos continuar, então, falando sobre as alterações aí do Vestibular Unicamp 2016 no próximo bloco. De volta com o Primeira Chamada, que hoje fala sobre as novidades do Vestibular Unicamp 2016 e também sobre o processo de inscrição. Tudo que é importante que você saiba para não perder nenhum detalhe, né? Que possa ser decisivo aí nessa etapa, que é o pontapé inicial, né, professora? Exatamente. Então, muito cuidado na leitura do formulário e no preenchimento do formulário. Então, eu preciso, realmente, ressalto aqui, muito cuidado nesse preenchimento. Uhum. Professora Fosca Leite, que é a coordenadora adjunta do Vestibular da Unicamp, né, da Conveste, está nos ajudando aqui a esclarecer as dúvidas. Professora, uma das novidades desse ano são as novas cidades de aplicação de provas do vestibular. Exatamente. São várias, né? É, são mais cinco cidades do estado de São Paulo, né, que foram somadas às que já existiu, né, o ano passado. Então, são três cidades do interior, né, e uma no Vale do Paraíba, né? É, mas eu tenho anotado aqui, professora. É, Osasco, né, na Grande São Paulo, né? Então, vamos falar todas aqui. Avaré, Arassatuba, Franca, Guaratinguetá, que você mencionou que é no Vale do Paraíba, e Osasco. São cidades grandes, né? A demanda, por que a Conveste aí define fazer prova nesses locais? São centros importantes, né, que tem uma população, né, cidade grande, e que são regiões onde certamente candidato de cidades próximas pode se deslocar, né, sem precisar fazer grandes, deslocar grandes distâncias. Então, eu acho que são cidades que acho que certamente vamos ter uns mil candidatos, né? Facilita para eles, né, também, imagino, né, não ter que se deslocar. A Conveste tem interesse em aumentar o número de cidades do Estado para facilitar a vida dos candidatos, né, para poder realmente permitir uma facilitação, digamos, um bem-estar para o seu vestibular, sem precisar se deslocar em grandes distâncias, né? Isso nós estamos nos referindo, então, às cidades onde as provas acontecem, já que, como nós dissemos anteriormente, a professora ressaltou aqui, todo o processo de inscrição do vestibular da Unicamp, ele ocorre pela internet, né, na página eletrônica da Conveste. Então, assim, nessa fase de inscrição, o candidato não tem que se deslocar, né, tem toda essa facilidade de acesso. Mas aí, para fazer as provas, a Conveste, então, vem tendo a cada ano cidades novas. A cada ano aumentar cidades novas. E fica claro que o candidato, ele se inscreve para fazer o vestibular na cidade de sua escolha. Ah, correto. E ele não pode, eventualmente, depois de encerrar a inscrição, querer mudar de cidade para fazer o vestibular, né? Então, fica claro que se inscreve, se ele quiser fazer em São Paulo, em São Paulo, se quiser fazer em Campinas, Campinas, Ribeirão Preto, e assim por diante. Então, não tem como, depois de ter encerrado o processo de inscrição, ele querer mudar de cidade a cidade para fazer o seu vestibular, né? Certo. Porque aí, imagino que vocês têm todo um trabalho logístico para organizar esses milhares de candidatos que são a cada ano, né? Exatamente. 77 mil... Exato. Esse ano, a gente acha que o ano passado foi mais de 77 mil, esse ano a gente tem uma ideia que esse número possa aumentar, né? Sim. Então, a gente tem toda uma logística aplicada ao vestibular, então, reserva de escola, as provas são personalizadas, então, todo um cuidado para evitar fraudes ou outros processos indesejáveis. Então, nesse caso, a gente precisa realmente fechar o número de candidatos por cidade para poder fazer o vestibular o mais adequado possível, né? Então, não tem como ficar mudando o candidato depois do período. Exatamente. De inscrições. Exatamente. Muito bem. E aí, ainda comentando a respeito das cidades, esse ano a Conveste também ampliou para uma nova cidade a aplicação de provas especiais, que são para candidatos com alguma necessidade especial ou com alguma deficiência. Exatamente. Qual seria essa nova cidade, professora? Está no Ribeirão Preto. Então, a gente já aplicava inicialmente, o vestibular aplicava, a Unicamp aplicava a prova para essas candidatas, só que em Campinas. Depois, a gente ampliou para São Paulo, em função, realmente, do número elevado de candidatos que tem em São Paulo. E agora, a gente está ampliando para Ribeirão Preto, que é um outro centro, né? Onde o número de candidatos é muito elevado e com isso também as pessoas que precisam de necessidades especiais também é um número relativamente alto. Então, dessa forma, a gente achou por bem ampliar, né? Também para permitir, para deixar o processo mais, sem precisar que esses candidatos se desloquem também em grandes instâncias. Muitas vezes, isso envolve problemas para a família, não é? Então, dessa forma, a gente também está ampliando. Para Ribeirão Preto, então, e Campinas e São Paulo. E São Paulo, exatamente. Provas especiais, né? As chamadas provas para candidatos com deficiência ou com alguma necessidade, sei de casos que o candidato quebra a perna ou se acidenta ou tem alguma necessidade naquele momento, né? Vocês atendem, procuram atender, né? Catapora. Catapora. Gravidez no último mês. Tudo acontece na véspera, coisas não esperadas. Fora de acessibilidade mesmo, né? Provas em braile, ampliadas. Pessoas com deficiência auditiva que podem solicitar provas em libras. Pessoas que têm deficiência visual séria, que necessitam provas em braile. Provas ampliadas para pessoas com deficiência visual não tão profunda, mas que necessitam de ampliação de prova. Então, existe, assim, um grande, realmente, um cuidado muito grande do vestibular em atender essas pessoas da forma mais adequada para que possam, obviamente, realizar o seu vestibular com tranquilidade e que possam, realmente, ingressar na universidade. E aí, então, quem tiver dúvidas, né? Em relação a isso, porque imagino que os detalhes são muitos, consulte aí, então, o manual do candidato, leia atentamente, né? E, se for necessário, faça aí o contato com o pessoal da comissão de vestibulares. Então, no manual, como você disse, o manual do candidato tem um item especial só para esses candidatos que necessitam, né? De cuidados mais especializados. Então, existe uma série de normas e regras que devem ser obedecidas, né? Então, documentos a serem enviados, porque é necessário que a gente, realmente, faça um estudo prévio, realmente, dessas necessidades, né? Então, é necessário, por exemplo, enviar laudos, então, ler com muita atenção o manual, né? E também, na hora de preencher o formulário via internet, também com cuidado de preencher adequadamente, solicitar os recursos de forma adequada. Isso nos facilita muito, né? Que a gente também tem um pessoal que é especializado, que procura resolver esses problemas o mais rápido possível, de forma melhor adequada, mas a informação inicial é muito importante para a gente poder, realmente, dar sequência a esse processo, né? Ótimo. Muito bom. E para encerrar, então, vamos lembrar aí que também os candidatos que receberam a isenção, né? Da taxa de inscrição, que esse ano é de 150 reais, é isso, professora? Isso. 150 reais. A Conveste faz um processo sempre antes, né? Que beneficia aí candidatos que não têm condições de pagar a taxa, então, esse candidato preenche um formulário diferente. Isso. Agora, na inscrição. Na inscrição, mas, então, isso é bom ressaltar que o candidato tem que preencher um formulário. O fato de ele ter recebido a informação que ele recebeu a isenção do pagamento, isso não o liberta de fazer o preenchimento da inscrição, né? É necessário que ele faça isso, procurar qual é o formulário adequado para o seu caso, né? Na página da Conveste e preencher esse formulário. Então, ele é automático. Não é automático. Quer dizer, o fato de ele ter recebido a isenção não o desobriga de preencher esse formulário, certo? Certo. Porque, senão, depois também causa, às vezes, o não conhecimento, o não fazer esse processo, chega na hora do vestibular, chega lá, mas eu estou isento, mas não fiz a inscrição. Mas não estou inscrito, né? Não está inscrito, exatamente. Porque não preencheu o formulário. Então, vocês que receberam a isenção preencham o formulário também nesse período, né? Exatamente. Que é, então, vamos reforçar, estamos caminhando aqui para o finalzinho do programa, o período vai até, de inscrições, vai até 3 de setembro pela internet, com o pagamento da taxa, né, do boleto, podendo ser feito em qualquer agência ou via internet mesmo, até o dia 4 de setembro, é isso, né? Mas o boleto tem que ser emitido até o dia 3 de setembro. 3 de setembro. E o pagamento pode ser feito... Mas o pagamento pode ser feito até o dia 4, 4 de setembro. Muito, muito bem. Quer deixar um recado para os candidatos? O recado é o que eu tenho repetido aqui durante a nossa fala, né? Cuidado com o preenchimento do formulário, que façam sua escolha bem pensada, né? E que tenham felicidades para eles no... Boa sorte, né? Boa sorte. Muito obrigada, professora Fosca. Eu que agradeço. Pelos esclarecimentos. E a você que vai prestar o vestibular, uma boa sorte, né? Lembrando que mais informações você pode obter na página da Conveste, que é o conveste.unicamp.br. Nós ficamos por aqui. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho